Logo ela, Dona Daniele, a rainha dos salvos aqui do canal, a pessoa que estava ao meu lado, que sempre torceu por mim, que levou o primeiro carrinho, que está comigo nessa batalha, nessa jornada, eu e ela, que sobrou nessa vidona. Por que todo mundo na minha vida morreu? Só ficou eu e minha mãe. Não tem família, né? É mesmo? Só alguns amigos. Só você e sua mãe, cara? Eu e ela. É. Foi onde eu corri pra minha mãe. Mãe, dá conselho, me ajuda, me ensina. Você sabe que o meu sonho é ir pra Paris com você. Você acabou indo pra Paris e não levou a sua mãe. Eu aluguei o quarto mais caro de Paris pra passar 24 horas com a minha mãe. Você sabe que você é maravilhosa aí? É isso que eu ia? É isso que eu ia? Mas calma, 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 calma. Pra isso eu preciso traçar um plano, porque cada detalhe importa. Eu precisava pegar uma estadia numa das casas mais luxuosas de Paris, mas pra isso eu preciso me encontrar com ela. E fazer ela viajar comigo, né? Faz a mala que eu vou te encontrar lá no aeroporto. Vou pra onde? Pergunta muito não, lá você vai entender. Tá. Só faz a malinha, se não confirme não. Agora, nesse exato momento. Pode partir, cadê a mala mais perto de você aí? Tá aí? Mas como que eu vou chegar aí? Se vire, beijo. A primeira parte desse plano é a gente se encontrar no aeroporto, porque as passagens já estão compradas. Partiu. Vamos, Vona? Vamos. Partiu? Partiu. Meu Deus do céu, gente. Estamos indo para Paris fazer uma conexão e de lá um lugar misterioso. Pra onde você vai me levar? Lugar de frio. Ai, meu Deus. Você vai aguentar frio? Você vai me esquentar, né? Esse era pra fazer compras na Montclair, pra comprar um casaquinho novo. Dia de Princesa começou. Pai, você quer um vestido aí? Não. É o meu casaco. Ai, me ajuda a escolher um bonito. Pera aí, ó. Gastou o que sabe, Dia de Princesa, vão pra neve, que ainda você não vai conhecer aquele seu quarto, viu? Dia de Princesa da Vé já começou, né? Já começou. LV é só nome, Montclair é marca de verdade. Vambora pegar um táxi que nós vai passar ainda em vários outros lugares, porque esse dia de Princesa dela, pela região da França, não terminou. Bom dia, Brasil. Veio parar na neve. Vem se não se pra esse frio. Rapaz. E aí? Eu quero ir lá naqueles carros, hein? Rapaz, e aí? Os carros fazendo drift lá. Tem a galera já indo pra snowboards que sobe as montanhas. Mó loucura, mano. Vamos passar 24 horas na neve, antes de você ir pra Paris, pra fazer o rodar as coisas no Lucas lá, viu? Você ainda não sabe direito o que vai acontecer, mas temos uma surpresa em breve pra você. O que vai acontecer? Ah, vou esquiar um pouquinho, vou brincar. Vou jogar a edição aí também, que o editor jogou pro Insta. Curte lá no meu Reels. E vambora, né? Vamos voltar pra Paris já? E gostaria de agradecer a Blaze por ser o nosso patrocinador oficial aqui no canal. Se você for maior de 18 anos, vai entrar nesse link aqui. Com o meu link você ganha até mil reais de bônus com todo o dinheiro que você depositar dentro do site. Então se você depositar cem reais, você ganha mais cem dentro da Blaze. E da Blaze é um site online de cassino com vários jogos, mais de mil jogos diferentes. Double Crash, Roleta, Blackjack, várias coisas pra vocês jogarem. Então não se esqueça, entre com o meu link, deposite que você ganha até mil reais de bônus, seja maior de 18 anos e aposte com responsabilidade, viu? Blaze não é investimento, e sim um site de online, cassino de entretenimento. Nosso cassino oficial, Blaze, tá no meu coração. Beijo. Mas calma, calma, calma. Antes de você entender do que aconteceu, deixa eu explicar como a gente chegou até aqui. A gente acabou pegando o Airbnb fora. Irmos no Neymar, conheci a cidade, assistimos jogos do PSG. E ela sempre no meu ouvido falando. Foi onde eu decidi pegar o melhor quarto de Paris pra passar uma semana com minha mãe pra realizar o sonho dela. O que você tá fazendo? Vambora, né? Esse é só um pão de meu quarto não, filha. Tem dois etários, viu? Se a senhorita quisesse acostumar já no clima de Paris, né? Nós temos aqui frutinhas, outra frutinha, um bolo. Tão caro que nem compraram esse vídeo. Você imagina, não? É, viu? Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. E como você me falou que era seu sonho, uma coisa que você amava Paris. Ah, na última vez eu não te trouxe, que eu vi a vista da torre e tudo mais. Nada melhor que eu arrumasse um quarto gigantesco de dois andares. O quarto mais caro dessa cidade. Pra você, pode ir lá. Vai lá, vai. Vai, vai. Calma. Vem a vista da sua torre. Vai dormir, acordar. Vem a torre. Essa varanda toda é minha. Gente, aí eu vou ter que beber uma champanhe aqui do quarto e não vai nem fritar. O que é isso? Tudo é pra mim. Ai, meu Deus. Não tô acreditando. O que é isso, gente? É o café da manhã lá embaixo. Olha que chique. Esse aqui vai acabar o dia? Quero ir embora não, gente. É, Daniela, sobrou eu e você nesse mundão. Desabrando por aí. É, infelizmente, mas estamos vivendo. Vamos viver? Vamos viver junto com essa vição maravilhosa aí. É isso que você queria? Era isso que você queria? Que lindo. Vai tomar sua champanhe, vai ver brilhar aqui. É isso que a senhora queria? Hoje à noite, a noite é toda aqui. Só na minha. Cadê minha tacinha? É um sonho, gente. Tem coisa melhor na vida? Beber champanhe e olhar essa torre. Você nem viu que você tem cama, nada, né? Isso aqui é o nosso poder. Vai dormir aqui? Vou dormir aqui. Tá bom. A gente tá em Paris. A gente vai ter uma semana pra desabrar esse lugar. Conhecer, ver tudo. E pra você entender, o hotel é tão brabo, tão amável, que eu já vi umas três celebridades aqui, em papo de dez minutos. Olha o tamanho aqui da cama, do quarto. Coisa velha, né? Típico de Paris. Coisa meio rústica. E aqui nós temos um banheiro maior que o Batman. E no outro lado, nós temos... Caralho, mano, o chuveiro é tão... Você viu que ele é grudado no teto, ó? Caralho, que risinha, né, mano? Mas eu não podia deixar de fazer isso pra minha velha. Como vocês podem ver, é sonho dela. Já tá aí, ó, fazendo stories. Cheguei. Vamos começar o trabalho. Onde tem champanhe aqui? Vou começar. Já vou abrir a primeira. Tá mandando foto pras as amigas? Vou viver, não. Já tô botando no Insta. Vou beber todo. Tá mandando foto pras as amigas?